Olá pessoas, mano eu acho que praticamente todo mundo já passou por um momento tipo muito constrangedor, ou ainda vai passar, e eu como todo mundo já passei por muitos também, como por exemplo uma vez que eu estava no mercado, e então eu fui chamar a minha mãe, mas quando eu olhei pro rosto dela, eu percebi que não era ela, e então eu saí como se nada tivesse acontecido, quem nunca né, e um outro momento mais constrangedor ainda, é quando eu estou de boas em um lugar público, usando máscara é claro, e eu coloco o foninho de ouvido no meu celular para assistir alguma coisa, mas quando eu coloco no vídeo, eu percebo que eu coloquei o foninho de ouvido, mas não conectei no celular, e então o som sai pelo celular, Aí eu tiro rapidamente do vidro, mas não tem como, porque todo mundo daí começa a me olhar, e eu tenho vontade de só deitar em um canto e chorar, e mano tem quando eu estou andando com algum amigo, e mais uma pessoa que é amiga do meu amigo, só que eu não conheço a pessoa direito, e então meu amigo fala que tem que fazer algumas coisas e ele já volta, e é pra nós enquanto isso ficar conversando se quisermos, mas o problema é que eu nunca sei o que falar, e ele também, e então nós dois ficam só em um silêncio longo e constrangedor que parece que dura muito tempo, alguns anos para ser mais exato, e uma coisa que eu acho que já aconteceu com praticamente todo mundo, é de eu entrar sem querer em uma sala de aula que não é a minha Cara, e o pior é que quando eu abro a porta da sala, literalmente todo mundo para o que tá fazendo pra me olhar, e eu só lá na porta, com uma cara de trouxa, e então eu só saio como se nada tivesse acontecido, porque sério não tenho o que fazer, e tem vezes que eu estou andando na rua normalmente normal, caminhando bem de boas mesmo, mas do nada eu ando um pouco de mau jeito, e tropeço no meio da rua, e o pior é que não tem só eu ali na rua, tem mais de 9 milhões de pessoas a minha volta, todos me olhando, e algumas até rindo Sério, eu fico realmente com muita raiva dessas pessoas, que riem em vez de ajudar, mas eu faria o mesmo Mano, e uma coisa que acho, que também já aconteceu com todo mundo, é quando eu estou em alguma festa, ou aniversário de alguém, e vou colocar água, ou algum refrigerante, mas eu sem querer derramo um pouco na minha calça, e não é perto dos joelhos ou perto dos pés, é especificamente aquele lugarzinho, que fica parecendo que eu estou mijado Cara, podia ter caído em tanto lugar do meu corpo, mas caí no pior lugar possível Tipo vai tomar no meio do seu Tipo vai tomar no meio do seu